Faz Tempo Pra você nunca mais achar que se perdeu O amor volta de novo a nos visitar Melhor deixar pra trás o que aconteceu Vem dizer que me ama Assim como eu Desisti de outros beijos Guardei meus desejos Um sonho de amor A vida nos dá Seja como for Amor Vamos sonhar Mas você sabe onde me encontrar Será que ainda se lembra da nossa canção? Será que ainda arde a chama da paixão? Eu quero ser de novo a luz do teu olhar Pra você nunca mais achar que se perdeu O amor volta de novo a nos visitar Melhor deixar pra trás o que aconteceu Vem dizer que me ama Assim como eu Eu me livrei de outros beijos Guardei meus desejos Um sonho de amor A vida nos dá Seja como for Seja como for Amor Vamos sonhar Vamos sonhar Um sonho de amor Um sonho Um sonho Um sonho Sonho de amor Um sonho Um sonho Um sonho Um sonho Um sonho